Oi, oi, gente! Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Meu nome é Dai e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a Black Friday da Zara. Sim, a Zara tem Black Friday e eu vou trazer aqui nesse vídeo 10 dicas para vocês aproveitarem melhor. Algumas diquinhas que talvez vocês não saibam, outras atualizadas. Espero muito que vocês gostem. Vamos para o vídeo. Então, meninas, vamos lá. Eu estava em Recife, passei alguns dias lá, já voltei para Aracaju, gravei vários conteúdos da Zara e vou fazer esse vídeo hoje para trazer as dicas sobre a Black Friday. Já tenho falado um pouquinho sobre a Black Friday aí e hoje eu vou reunir algumas dicas e trazer para vocês. A primeira dica, gente, é quando será a Black Friday da Zara. A Black Friday da Zara é dia 29 de novembro, só dura um dia. E a Black Friday, ela começa online no dia anterior. Então, no dia 28 de novembro, às 21 horas, no app e às 22 horas, no site, começa a Black Friday da Zara. E no outro dia, na sexta-feira, dia 29 de novembro, começa na loja física. Então, é isso, gente. A Black Friday da Zara só dura um dia, tá? Um detalhe importante, e eu vou tentar confirmar esse detalhe, que na verdade foi algo que surgiu ano passado nos saldos, que no dia 28, quando abre a Black Friday online, eu ouvi dizer um burburinho lá no TikTok que na própria noite anterior, quando dá próximo das nove horas, no mesmo horário que abre lá online, a loja física, se você passar alguma coisa depois daquele horário que abriu, né, às 21 horas, já está com preço de remarcação. Eu não posso confirmar essa informação porque eu não estive no último saldo, nem na última Black Friday, em loja física. Então, talvez eu esteja em Recife nesse período, tá? Então, eu posso fazer esse teste e avisar a vocês no mesmo dia, porque também só vou saber no mesmo dia, né? Então, se liga lá no Instagram, porque essas coisinhas assim que são de imediato, não tem como eu gravar um vídeo e já soltar para trazer para vocês. Mas é uma informação que foi um burburinho, eu nem sei se isso realmente foi verdade, né? Mas esse ano, vamos tentar ver se isso acontece. Outra dúvida frequente de vocês é de quantos são os descontos da Black Friday, gente? Diferente dos saldos, como só dura um dia a Black Friday, não tem aquela questão de descontos progressivos que normalmente tem nos saldos, que vão passando de semana a semana. Na Black Friday, ele já começa com um desconto e vai até o final daquele período, né, que é o mesmo dia, com aquele desconto. O ano passado, em 2023, a Zara fez a Black Friday e foi 40% de desconto em itens selecionados. Então, se se repetir, vai ser 40%, mas já teve anos anteriores que foi de 30% a 35%, mas o ano passado foi 40%. Espero que se repita, né, porque 40% já é um descontinho melhor. Mas lembrando que não é todo site, são itens selecionados que a Zara põe à disposição nessa promoção de Black Friday. Meninas, para as pessoas que não têm Zara na sua cidade, como eu, né, vai sempre, tanto na Black Friday como nas promoções e no dia a dia, comprar pelo site. Então, a regrinha de frete é a mesma, tá, do período de saldo. Se você comprar, qualquer valor que você comprar em itens promocionais, vai ser cobrado pela Zara um frete de R$14. Agora, se dentro dessa compra você tiver um item no valor de R$279, antes era R$249, mas isso aumentou. Então, se nessa compra você tiver um item que não seja da promoção e ele esteja no valor de R$279 ou mais, você não vai ser cobrado frete, tá? Não vai ser cobrado frete de você. Então, lembrando, itens promocionais sempre a Zara cobra frete de R$14. Outra dúvida frequente é o que entra na Black Friday da Zara, gente? Do mesmo jeito que a Norte de Saldos é liberada uma lista. Essa lista sai no dia anterior. Vamos lá, recapitulando. A Black Friday da Zara na loja física é dia 29. No ATP é no dia 28. Então, essa lista é liberada no dia 27 à noite. Normalmente, a partir das 21 horas ou 20 ou 21 horas, eles liberam a lista com o que vai entrar na Black Friday. Nesse momento, ainda você não pode comprar com aquele preço promocional. Se você comprar algum daqueles itens, vai ser com o preço original, preço cheio. Só é liberada para compra naquele valor promocional no dia 28, no APP às 21 horas e no site às 22. E na loja física no dia 29, quando abrir as lojas. Se acontecer, como eu falei antes, de ir no dia 28 à noite, se você estiver na loja, talvez aconteça de passar. Mas isso não é certo, tá? Isso é algo que surgiu um burburinho no ano passado, mas só estou repassando aqui para vocês que pode ser que seja verdade e pode ser que não seja. Mas eu acho que essa antecipação é super legal. Primeiro, para você ver quais são os itens que vão entrar. No dia 27 à noite, você já tem uma noção do que vai entrar, do que vai estar disponível na Black Friday com promoção, não com preços promocionais. E fazer aquela velha comparação. Será que o que eu queria comprar entrou? Será que o que entrou vale a pena comprar? E fazer aí a sua seleção, para que você não só compre por comprar, comprar só porque entrou na promoção. Então, a quinta dica é, tenha essa lista, tenha lá os seus favoritos. No app da Zara, você consegue ter seus favoritos. Então, você vai ter... Eu acho que quem gosta de comprar na Zara, ou quem já comprou na Zara, sempre tem esses favoritos ali sendo preenchidos frequentemente. Só vai mudando a data. Então, tenha essa lista, gente, para que vocês não caiam naquela cilada de estar comprando coisas só... Ah, isso aqui entrou, vou comprar. Já que nada do que eu queria entrou, vou comprar isso aqui. Óbvio que você pode fazer isso, mas é importante que você compre com mais consciência, né? Nesse período de mês de novembro, e fecha de fim de ano, daqui a pouco janeiro, nós somos bombardeados por ofertas de muitas promoções. Então, para a gente conseguir fazer compras mais assertivas, compras que a gente não vá se arrepender, que a gente não vá comprar coisas que vão ficar guardadas no nosso armário, que a gente vai usar uma única vez, porque às vezes é uma peça muito marcante. E às vezes, quando chega, você nem gostou daquilo. Então, gente, é bom você saber um pouquinho do que você gosta, do que realmente vai servir para você. Então, é importante essa lista. Eu acho, assim, fundamental você sempre ter uma lista do que você quer comprar. Não só nas áreas especificamente, né? Mas em tudo na sua vida aí. É importante ter sempre uma listinha, até para você priorizar as coisas que você quer dar prioridade nas compras. Outra dica, algumas pessoas no ano passado, na Black Friday, disseram, ah, da entre as 21h30, já não tinha nada, gente. A data de horário de liberação no app, ele varia de região para região. Mas eu sempre digo a vocês, tanto no vídeo de Black Friday, como lá do Saldos, tenta antes do horário, antes das 21h, ficar tentando acessar. Porque às vezes, eles podem liberar com 5 ou 10 minutos antes, dependendo da sua região. Então, a dica que eu dou é essa, é o que eu faço quando eu consigo, né? Às vezes, realmente, a gente não consegue comprar as festas que a gente quer. Mas, atenta para isso, porque muitas pessoas entram depois, esquece. Coloca um despertador, se de fato você vai se interessar, né? Porque a lista nem saiu ainda, você nem sabe o que entrou. Mas eu estou te antecipando a isso, porque quando chega no dia, a gente acaba se esquecendo, fim de ano é um tumulto, a gente tem várias coisas para fazer. Então, se você realmente tiver interesse de realizar alguma compra nesse período de Black Friday, da Zara, aproveitar entre as 21h, mas fica tentando entrar minutos antes. Porque é para você ter mais chance de conseguir comprar aquilo que você quer. A sétima dica é, essa Black Friday, gente, é a última data de promoção da Zara antes dos saldos de fim de ano. Lembrando que os saldos de fim de ano, de dezembro, é dia 25 de dezembro, em loja física e 24 de dezembro, online, também às 9h da noite. Então, esse é o momento para que se você quiser comprar algum presente já para conseguir dar no Natal, nas confraternizações, já meio secreto, tudo, e tiver algo que você ache que vale a pena, essa oportunidade, porque a gente sabe que a Zara, né, tem praticado uns precinhos aí, não tão convidativos. Então, entrou na promoção alguma coisa que realmente te interessa, é uma oportunidade, antes realmente dos saldos de fim de ano, que realmente, que aí sim, a oferta é bem maior de peças, você tem a oportunidade de fazer melhores compras. Oitava dica, gente. Há alguns anos atrás, a Zara fazia reajuste de valores das peças uma vez no ano, e normalmente era ali no início do ano, entre fevereiro e março. Mas esse ano, houve uma mudança aí, e, gente, teve aumento no início do ano. Teve aumento em agosto, eu lembro que em agosto, eu fui fazer um provador lá em Salvador, e houve um reajustezinho, porque quando eu chego em casa, que eu vou editar o vídeo, aí eu vejo, o preço da etiqueta era um, e o preço do site está outro. Então, houve um reajuste. E agora, em outubro, estava lá em Recife, e houve um novo reajuste. Então, não foram de todas as peças, de 100% das peças, mas de algumas peças, houve reajuste sim, três vezes esse ano. Então, por que eu estou trazendo essa informação? Para você, realmente, fazer suas continhas aí, ver se o que você tem interesse, e que entrar, vai valer a pena, agora, na Black Friday, ou é melhor esperar lá, para os saldos. Porque, vamos lá, vamos dizer que a Zara deu 40%, mas se ela aumentou, uma peça, em agosto, e em outubro, um valor que corresponde, esses 40%, talvez nem valha a pena, comprar essa peça agora. Você está entendendo? Então, assim, é sempre bom você, acompanhar o preço das peças, que você quer, para que você não entre, naquela, velha cilada, de comprar, pela metade do dobro. A gente sabe, que muitas lojas, aumentam os preços, para depois dar o desconto. Ou seja, não está dando desconto nenhum, porque já houve um aumento, muito recente. Então, quando ela vem dar o desconto, às vezes, sai elas por elas. Então, preste atenção nisso, é um detalhe que muitas vezes, as pessoas passam despercebidos, aí, ficam sendo bombardeadas pela promoção, a esse período de promoção, e acaba comprando algo que não vale a pena, porque você deu um desconto, exatamente, no valor que você já acresceu, aquele preço, tá? Então, atenta para isso, porque a gente sabe, que a Zara está tendo, uns preços aí, bem exorbitantes. Vocês viram um provador de sábado, que foi um provador Zara, que eu trouxe as últimas novidades, aquele foi o último provador que eu fiz lá em Recife, mas eu quis antecipar ele, para que vocês vissem, e tivessem uma ideia disso, eu falei sobre isso no vídeo, sobre esses preços tão altos que a Zara está, cada dia a mais a Zara tem se afastado, desse nível de fast fashion, que é lojas mais acessíveis, trazendo moda, tendências, com preços mais acessíveis, para a população, e eu tenho percebido isso, que a Zara está cada dia, com preço de lojas de boutique, sabe? Lojas realmente de marca, então, gente, é lógico que existem peças que valem a pena, outras peças que não valem a pena, eu sempre falo sobre isso aqui no canal, mas cabe a você fazer a sua avaliação, ver o que é que vale a pena para você, porque isso sim é algo muito pessoal, o que é caro para mim, pode ser barato para você, o que é barato para você, pode ser caro para mim, sabe? Então, assim, fica atento a isso, porque para mim, isso é super importante. Outro detalhe, gente, há regrinhas de troca, para quem compra online, devolver em 7 dias, para quem compra em loja física, poder trocar a peça até 30 dias, essa regrinha, ela não muda na Black Friday, mas atenção, como a Black Friday só dura um dia, se você fizer a troca, por exemplo, você compra online, vai devolver a peça dentro de 7 dias, e querer o seu dinheiro de volta, ok, mas se você quiser trocar essa peça, por uma outra peça, o valor que você vai ter de devolução, vai ser o valor que estava na promoção, não o valor cheio, o que acontece, às vezes, o seguinte, as pessoas compram, aquele tamanho não deu certo, você devolve, e vai querer comprar aquela peça em outro tamanho, só que você, no outro dia, porque como a Black só dura um dia, você não vai conseguir trocar, pelo mesmo valor, porque no dia 30 de novembro, os valores voltam ao normal, como se nada tivesse acontecido, tá, a peça que você comprou na Black, com algum desconto, no próximo dia, vai estar a mesma peça lá, sem o desconto, então, você não consegue fazer essa troca, e garantir esse desconto mais, porque aquela promoção acabou, tá, então, atenta para isso, outro detalhe, é, se você não tem cartão cadastrado, já deixa isso cadastrado no app da Zara, porque isso é um facilitador, lá na hora de fechar seu carrinho, isso é para Black, isso é para os saldos, eu sempre falo isso a vocês, tá, outra pergunta que acaba sendo sempre recorrente aqui, o que é que vale a pena comprar na Black? Gente, como a lista não sai com antecedência, assim, né, de tantos dias, mas a gente, eu posso falar, pela experiência do ano passado, de anos anteriores, eu não sigo mais, eu só sigo mesmo do ano anterior, por quê? A Zara tem mudado bastante, em tudo, sabe, então, assim, a gente tem sempre que, não ficar muito apegada, a coisas que a Zara fazia antes, porque ela não tem feito mais, como foi a lista do ano passado, muito reduzida, tinha pouquíssima variedade de itens, quem viu a Black do ano passado, vai me confirmar aqui nos comentários, que foi bem assim, muitas meninas mandaram mensagens, que nada do que elas queriam entrou, então, não crie muitas expectativas, para essa Black Friday, eu não criei o ano passado, não estou criando esse ano também, é aquela coisa, se entrar, beleza, mas se não, deixa para os saldos, que a chance de nos saldos, ter mais festas, é muito maior, então, em relação ao que pode entrar, já de antemão, digo a vocês, essas coleções especiais, que tem lá já, coleção festa, festa de fim de ano, já está lá, no site da Zara atualmente, teve essa recente coleção, que foi feita para o Brasil, podem tirar o cavalinho da chuva, que essas peças não entram, mas gente, olha, vai ser muito difícil, entrar na Black, talvez entre nos saldos, mas na Black, eu tenho praticamente, certeza, que não entra, então, esses itens muito diferenciados, não entram, é aquela regrinha, eles vão tentar vender nessa Black, aquilo que está meio que parado lá, no estoque deles, então, não criem expectativas, o ano passado, até entrou algumas coisas, eu comprei uma papete, que era de couro, foi a única coisa que eu comprei, e, mas tinham camisas de linho, tinham, não todas as cores, mas tinham algumas cores, tinha também, algumas calças de alfaiataria, que valiam a pena, tinha alguns jeans, com preço, que valia a pena, tinha algumas camisas acetinadas, mas aquele acetinado, que é viscose, que eu sempre indico mais aqui a vocês, do que o 100% poliéster, tinha alguns vestidos, não vestidos de festa, mas tinha alguns vestidos, tinha alguns acessórios, bolsas, assim, mais festivas, com brilho, tinha algumas coisas nesse sentido, então, assim, realmente, é uma seleção da seleção, então, não criem muitas expectativas, de que, ah, vai entrar muita coisa, vou conseguir fazer aquele meu carminho, que estava lá parado, não acredito muito nisso não, tá, espero que eu esteja enganada, mas, eu não acredito que eu estou não, então, de antemão, já deixo isso aqui, de alerta para vocês, porque aí sim, a gente tem que ser mais seletivo ainda, né, fazer boas, fazer uma boa seleção, já que a oferta é tão pequena, aí que a gente deve ser mais criterioso, na hora da compra, para, como mais uma vez eu já falei, comprar coisas desnecessárias, coisas que de fato não vão valer a pena. Então, meninas, essas foram as dicas que eu quis trazer, compartilhar aqui com vocês, né, para ajudar vocês, alguma informação nova que vocês não sabiam, ou atualizar vocês de alguma informação, tá, se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou tentar ajudar vocês de alguma forma, tá, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido um vídeo esclarecedor, se te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir esse vídeo, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, lembrando que teremos muito conteúdo Zara esse mês, tá, vou tentar soltar dois vídeos, eu gravei muita coisa lá em Recife, então, vocês vão conseguir ver muitos vídeos, muitos conteúdos Zara aqui, e isso, acredito que ajuda bastante, não só agora para Black Tiger, como lá para os saldos também, que eu já estou pensando lá nos saldos, então, para você ver a peça, o tecaimento, ver como é que está os tamanhos, né, como é que está a qualidade das peças, os tecidos, então, maratona aqui os vídeos, vai ter muito conteúdo Zara, espero muito que esse vídeo tenha me ajudado, não esquece de me contar aqui o que você achou, um beijo grande meninas, até o próximo vídeo, tchau!